Boa noite, boa noite a todos aí que aí estão, obrigado, obrigado a você que tem nos ajudado aí no canal, Marcos Mestre, obrigado, tá frio demais aqui, Pirituba, né, tá frio demais, beleza? Só vem aqui para pedir uma boa noite para vocês, meus agradecimentos a todos vocês que andam aí com nós, não é, nos 14 canais, beleza, gente? De fundo aí uma igreja, não é? Temos aqui bem na minha frente para abençoar as nossas vidas, então muito obrigado, quero pedir, conheça o povo que ajuda a gente, que está no comentário, certo, gente? Para isso que eu vim aqui, para que vocês aí entendam que aqueles que estão com nós no segmento de Marcos Mestre, beleza? Precisam de você, vamos apoiar todos aqueles e aquelas que estão com nós, beleza? Quero pedir, meu muito obrigado, no ar, para todos aqueles e aquelas de todos, né, segmentos, de todos, de todas as idades, né, de todos os países, né, gente? De todos os países, somos mundialmente conhecidos. Pulo do Marcão, tá certo? Pulo do Marcão tem oito anos, vai fazer oito anos agora em setembro, né, gente? Mês que vem vai fazer oito anos, quero que vocês estejam lá para a gente comemorar esses oito anos de youtuber no Pulo do Marcão, beleza? Não vão se esquecer, hein? Oito anos, dia 21 de setembro, tá certo, gente? Beleza? Meu muito obrigado a você, vou aqui me despedindo, de novo, boa noite, um bom descanso para todos, um grande e forte abraço de Marcos Mestre, beleza? Estamos juntos, tá certo? Quero informar, quero informar para todos aqueles e aquelas que andam seguindo, né, anda com nós aí por todos os canais, aí, também com eles aí a medida do possível. Obrigado. Quero dizer, vou abrir um canal, certo? Eu tenho 14, vou abrir um canal só para as pessoas que precisam chegar, as pessoas, não é, em modo gerais, beleza? Que precisam chegar a um canal, a um inscrito. Será um canal celebrado aí para deixar mais um legado de Marcos Mestre. Vamos ver, gente, eu tenho vontade de fazer isso. Abrir um canal para os amigos e amigas, irmãos e irmãs de todo mundo, não é, que nos ajudam aí de todas as idades, todas as religiões, não é? Todas as nominações, todas as cores de pele, não é, gente? Que ajuda muito. Então, eu quero abrir esse canal. Esse é o meu grande legado que eu deixarei para aqueles que estão começando, certo, gente? Que é muito difícil chegar a um mil inscrito. Muito difícil de ter 240 mil minutos de visualizações, não é? Muito difícil para ser monetizado. Então, eu vou ajudar vocês. Vem comigo. Estamos juntos, beleza? Novo canal vai sair aí, beleza? Eu quero que sobra um tempinho para eu realizar esse grande sonho, sabe, gente? É um sonho pelas dificuldades que temos em tudo aquilo que nós temos aqui no YouTube e que não conseguimos fazer, realizar, chegar ao projeto número um, o primeiro degrau, que é chegar ao primeiro cá, certo, gente? Então, venho aqui novamente para também trazer os meus abraços. Obrigado a todos. Aqueles e aquelas que me ajudaram a chegar a um cá rapidinho. Aqui eu cheguei antes de nove meses e uns pouco. Já formei um cá, que é meu inscrito. Então, muito obrigado. E já formei também os 240 mil. Já passei de lá, já. Beleza? Muito obrigado. Que Deus abençoe. Estamos juntos, ó. Boa noite para todos. E que tenham um bom descanso, um bom sono, certo? Que amanhã, claro, é o dia de trampo. A não ser que trabalhe de noite, né, gente? Se trabalha de noite, aí é outros 500. Obrigado. Tchau, tchau. Come on. Good night. Obrigado.